Fala meus queridos, aqui é Alexandre Ribeiro do canal Receitas do Xande Passando mais uma vez aqui pra falar com vocês, trazer dicas E a dica de hoje é recheio barato e dicas sobre a massa Então, um recheio muito top que eu costumo fazer é esse de calabresa Calabresa, por que que fica molhadinho assim? Porque tem que ser assim, né? A massa já é seca, o recheio tem que ter o contraste, o recheio tem que ser molhadinho E aí você pega a calabresa, corta em cubinho Olha, o recheio de frango também fica molhadinho, com essa mesma técnica Porque o recheio tem que ser molhadinho, de empada Porque a massa já é uma massa seca, uma massa quebradiça, né? Aí você pega, corta a calabresa em cubinhos e refoga junto com cebola Só mostrar aqui a massa, como é que tem que ficar A massa, ela tem que ser uma massa quebradiça Tem gente que costuma sovar essa massa, né? Sova como se estivesse sovando massa de pão Mas a massa da empada, ela só é misturada com a margarina E não pode ser sovada, que é pra ficar quebradiça assim E ficar uma massa top Voltando sobre o recheio O recheio de calabresa Tem muita gente que pergunta aqui pra mim Sobre qual é a margarina que eu uso, né? Sempre acima de 60% de gordura, tá bom? Voltando aqui Então você pega, refoga, né? É o seu recheio E depois você acrescenta um copo de água, um copo de leite Com duas, três colheres de farinha Então o recheio fica molhadinho Você mexe no fogo e ele fica assim Calabresa cortada, refogada com cebola Acrescenta um copo de água ou leite com farinha Engrossa e fica assim, top pra você usar Tanto o recheio de frango, quanto o de calabresa Eu faço assim e fica muito bom Essa é a dica aí pra você Olha aí como foi que ficou Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Grande abraço, felicidade pra você e sua família E até mais